Quem se humilha, ora e busca a sua presença Não volta com as mãos vazias Recebe a sua bênção Quem vem a ti não perde a viagem Sempre tem vitória É que vem alto um traféu de glória Sai da humilhação abençoado E é por isso que estamos aqui Nos humilhando para te pedir Que nos deixe tocar na orla do teu manto Queremos ver a virtude sair pra curar as feridas Queremos ver sua glória, Senhor Restaurar nossas vidas Queremos te tocar, Senhor Permita-nos tocar em ti Nós queremos ver o teu poder fluir Queremos te tocar, Senhor Queremos ser curados E sairmos da humilhação abençoado Que a humilhação, com muita fé Uma mulher em ti tocou E recebeu a sua bênção Cada vigor Cada vigor E é por isso que estamos aqui Nos humilhando para te pedir Que nos deixe tocar na orla do teu manto Queremos ver a virtude sair Queremos ver a virtude sair pra curar as feridas Queremos ver sua glória, Senhor Restaurar nossas vidas Queremos te tocar, Senhor Permita-nos tocar em ti Nós queremos ver o teu poder fluir Queremos te tocar, Senhor Queremos ser curados E sairmos da humilhação abençoado Da humilhação, com muita fé Uma mulher em ti tocou E recebeu a sua bênção Cada vigor Cada vigor Cada vigor E recebeu a sua bênção Cada vigor Queremos te tocar, Senhor